Bom rapaziada, estamos aí Vou ficar o passagem de 35 Ah, vou ter que liberar isso aqui Pro sim, você vem Vamos aí O time adversário aparentemente Um time bom Aparentemente os caras sabem jogar Até porque a gente tá com o squad Fechado aí, esses A rapaziada me chamou aí pra fazer uma play, esses mano aí Eu só aceitei e falei, não, demorou Vamos aí, vamos ver se proceder Então não sei o que esperar muito Tá ligado, eu só conheço um desses Aí que tá jogando Eu preciso jogar esse Meu que, eu não sei Ah, é isso aí, eu não sabia Tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado, tá ligado Os cara morre tanto, mano Que isso, rapaziada Não morre assim não Os cara adversário Joga direitinho Mas não Eu sou desse jeito, pô Vamos aí, mano Vai, tá ligado E aí Tá lá no fundo o cara Vai fugir não, filho Não vai fugir não, filho Não queira fugir, é pior Não queira fugir porque é pior, velho Não queira fugir Tá maluco? Vamos fugir Parece uma engraçada Deixa eu ver o que eu vou comprar aqui Essa granadinha Pergunta, eu gastei todo o dinheiro, tudo bem Eu nunca joguei com essa personagem Vi ou vai, sei lá o nome dela Marito, você fala espanhol? Eu não falo espanhol Ah, caralho Ah, caralho Ah, caralho Nah, caralho Watch your scope Utilidade out Legal out Not yet Suffiffi Ah, eu não vi Ai, é duríssimo, hein Ai, é duríssimo Eu não vi, mano Puta vida Cadê o cara, pô? Olha, subiu três caras e morreu três caras Ai, fui triste, hein Ai, foi triste, hein Beleza, me mata na granada Bom, já subi tudo isso aqui Pronto, tá bom A gente tá bem tranquilo nessa tela Não tá nem sofrendo muito não Vamos jogar bem chilling Bem tranquilinho aí Sem muita Ter muito sofrimento É uma personagem interessante Até pra fazer defesa de ponto Por conta dessa defesa dela Aí é o esquema, né Tchau, tchau mano, de mim não vai passar de mim não vai passar bem demais não posso falar que foi uma tela difícil porque não foi não posso falar que os adversários eram super adversários porque não eram a minha ideia de trazer essa play obviamente que eu entrei sem saber de porra nenhuma aqui era ver aí se esse squadzinho o que eu tava participando, se que eu tô participando, fluiu bem, fluiu, fluiu bem, nada, oh meu deus, mas foi legal, deu pra, deu pra brincar, legal, foi uma galera que valeu uma vitóriazinha, né, quem sabe mais pra fim a gente joga de novo, vamos ver, vamos ver, quem sabe.